Boa noite. O campo de Libra é possivelmente a maior reserva de petróleo já descoberta no Brasil. O leilão desse campo, no último dia 21 de outubro, reaqueceu o debate sobre a importância estratégica e econômica do chamado ouro negro para o país. O campo de Libra é uma das reservas de petróleo brasileiras situadas na camada pré-sal. Ele foi arrematado por um consórcio formado pela Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, e mais quatro empresas, a Shell, a Total e duas empresas estatais chinesas. O governo federal comemorou a realização do leilão e afirma que o Brasil ficará com 85% de toda a renda do campo. Mas sindicatos e movimentos sociais protestaram. Eles defendem que Libra seja explorado apenas pela Petrobras. O pré-sal e sua importância para o Brasil estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, nós convidamos Heitores Calambrini, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, e está com a gente também Marcos Aurélio, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Você pode participar desse programa pelo e-mail opinião.tvu.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook, e também pelo telefone 3423 6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Antes de falar sobre o campo de Libra e sobre o pré-sal especificamente, eu queria falar sobre petróleo. A gente está no século XXI, a gente discute hoje a revolução energética, a adoção de matrizes energéticas renováveis, mais limpas, menos danosas ao meio ambiente. Mas parece que o petróleo continua sendo uma coisa importante, estratégica para a economia, para as relações políticas do país em relação com o resto do mundo. Eu queria ouvir do professor Scalambrini, para a gente começar, um pouco da importância e das ameaças que o petróleo traz para o mundo nesse século XX, em que a gente discute aquecimento global e todas essas coisas. Bem, boa noite, agradeço mais uma vez o convite. Abraço aqui ao Marco Aurélio, a você, a todos que estão nos escutando e nos vendo. Bom, sem dúvida alguma, o petróleo, é claro que nós não consumimos o petróleo in natura, nós consumimos os derivados do petróleo e o petróleo tem uma importância capital, uma importância fundamental hoje como o que move a economia de todos os países, ela é uma alavanca da economia mundial. Nós classificamos o petróleo como o carvão mineral, o gás natural, como chamados combustíveis fósseis. Então, esses três combustíveis fósseis, eles representam hoje mais de 80% de toda a energia que nós consumimos no planeta. E o petróleo, sem dúvida, tem um papel fundamental nesse percentual aí. Então, para vocês terem uma ideia, isso é para ter uma ideia da importância que tem o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, o petróleo começou a ter uma participação mais importante na matriz energética mundial a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque antes realmente era o carvão mineral que predominava. E o petróleo teve aí seu ápice lá na década de 70, 80 do século passado. Então, o petróleo tem uma importância, ele é fundamental para as economias. E, ao mesmo tempo, existem muitos riscos, incertezas e problemas que estão associados ao uso desses combustíveis fósseis, em particular o petróleo. Por exemplo, a questão do esgotamento dessas reservas. Apesar de estarmos falando aqui de novas reservas e descobertas que estão sendo feitas no Brasil, no Mar do Norte e outras regiões, mas nós temos que ver que a tendência é realmente pelo esgotamento dessas reservas. Quando eu digo esgotamento, significa que a torneirinha da natureza vai fechar. Nós não vamos mais produzir petróleo, vai ter. Só que vai ter um problema entre a oferta e a demanda. Nós vamos ter uma demanda muito maior do que a oferta. Hoje, no mundo, nós consumimos da ordem de 95 milhões de barris de petróleo dia, nós consumimos. Então, o esgotamento é um grande problema. Nós temos que, já desde o século passado, estamos procurando novas alternativas com relação ao petróleo, novas fontes. Além do esgotamento, temos o problema crucial, que é das mudanças climáticas. Sem dúvida alguma, o petróleo hoje é o vilão das mudanças climáticas, porque ele é o maior produtor dos gases chamados de efeito estufa. Ou seja, mais de 50% da produção mundial desses gases vem da cadeia produtiva do petróleo, desde a exploração, o transporte, o refino, até o uso final. Depois disso, nós temos os problemas associados às tensões sociais. A gente sabe que o petróleo está concentrado, mais de 50% das suas reservas, no Oriente Médio. E a gente sabe que ali, geopoliticamente, é uma região de muitas guerras, de muitos problemas que estão associados ao petróleo. Então, a concentração das reservas naquela região e a dependência que o mundo tem pelo petróleo cria também problemas. Enfim, então, existe um conjunto de problemas associados. Sem dúvida alguma, o mais grave é as emissões dos gases de efeito estufa que são produzidos ao utilizar os produtos extraídos do petróleo. Marcos Aurélio, o petróleo está no nosso dia a dia, está na caneta do seu bolso, no botão da sua camisa, na cadeira onde a gente senta. O petróleo está em mais coisas do que somente na gasolina que a gente coloca no carro. Ele tem uma importância crucial para a economia mundial, como o professor falou. O Brasil tem tratado desse bem, dessa riqueza, mesmo com problemas da ordem ambiental e tudo mais, da forma correta e, nesse sentido, o recente leilão dessa imensa reserva de petróleo foi uma atitude, uma ação acertada, na sua opinião? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, por estar aqui presente, o professor, de nós estarmos aqui debatendo sobre esse assunto. Realmente, como você colocou, o petróleo, hoje, nós convivemos com ele em várias formas. Uma delas, hoje, a mais que tem trazido bastante problema, é a questão do combustível. A gente tem visto, esse é um deles. Tanto que, como o professor falou aqui, você tem várias, e você mesmo colocou, várias matérias aí que são utilizadas do petróleo. Agora, hoje, por mais que se diga essa questão de que o petróleo tem a questão aí da poluição, mas, basicamente, em cima do combustível. Mas ele não é só. Isso aí a gente tem, tanto que a própria Petrobras e as tecnologias, elas têm trabalhado em cima da questão até da redução de emissão desses resíduos. Então, isso aí é um avanço que tem tido em relação a essa questão. Com relação, até o que o professor colocou aqui da matriz energética, cabe a gente fazer uma colocação, que ainda hoje a matriz energética, eu estive vendo uma apresentação, que ainda corresponde 60% à questão do uso do carvão, de um modo geral. Então, esse uso do carvão, ele vai deixar de existir. Uma vez deixando de existir, qual vai ser o próximo combustível a ser utilizado? Vai ser o petróleo. Então, nós vemos que hoje, essa matriz energética, que corresponde a 60%, que é o carvão, que ainda vai ser utilizado, a gente vê que o petróleo, ele ainda vai ter um período muito longo a ser utilizado. O que o governo, em alguns momentos eu vi o governo colocando, que a projeção é para daqui a 30 anos. Isso foi um dos motivos que foram colocados para fazer a exploração do Libra, para exatamente aproveitar esse momento. Mas, na nossa convicção, ainda tem para 60 anos essa importância do petróleo. Você fez a colocação aí da questão do campo de Libra. Nós tivemos, infelizmente, o leilão de Libra. Tivemos a participação dos movimentos sociais, que de fato foram contra esse leilão. Eu vou dizer, colocar pelo menos três pontos que eu quero colocar aqui, por que o movimento sindical, os movimentos sociais foram contra. Primeiro, porque quem descobriu o pré-sal, e especificamente o campo de Libra, foi a Petrobras, com dinheiro brasileiro. Pesquisa brasileira. Pesquisas brasileiras, tecnologia brasileira. Então, foi a Petrobras quem descobriu. Então, segundo, a própria Petrobras, ela é uma empresa que ela investe no país. É uma empresa que investe aqui no Estado. Basta ver que nós temos aqui no Estado, agora aí, a petroquímica, temos a refinaria que está sendo construída, e o estaleiro que, quem está, de uma certa forma, dando esse suporte financeiro... Transpetro. É, a Transpetro, através da Petrobras. Então, a Petrobras, ela foi criticada em relação da sua capacidade financeira, diante de uma situação hoje que ela mesma foi colocada, por conta de investir no país. E outro terceiro ponto que eu esqueci de colocar, é hoje o problema que ela está tendo, a desfazagem de caixa por conta da importação de gasolina. E que as empresas que, hoje, que participaram desse processo, não botam um centavo nessa importação. Então, a própria Petrobras, ela compra num valor maior e vende num valor menor. Então, ela está tendo, de fato, esse problema de caixa, e que teve esse problema, e ela conseguiu reverter e podendo participar. Que, na minha opinião, na nossa opinião, ela participou de uma forma muito desleal. Porque participou com empresas, com empresas que não investem, de fato, no país, que não têm um compromisso social com o país, e que hoje, ela, diante dessa situação da importação de combustível, ela está bancando até esse próprio prejuízo. Então, na nossa opinião, a Petrobras, ela deveria, de fato, ter todas as condições de explorar totalmente aquela área do Libra. Uma coisa que eu li de vários críticos a respeito do leilão de Libra, é de que é muito raro você leiloar o petróleo que já foi descoberto. Normalmente, quando você leiloa determinada área, a empresa que arremata o leilão, ela vai pesquisar, averiguar se há realmente disponibilidade de petróleo lá. Nesse sentido, eu queria colocar o professor Scalabrini nessa discussão. A Petrobras teria capacidade, não só capacidade, mas teria a obrigação política e econômica de explorar esse campo sozinho? Bom, sem dúvida. Inclusive, a presidente da Petrobras, antes de marcar o leilão de Libra, ela tinha anunciado que a partir de 2015, a Petrobras poderia fazer os investimentos necessários e assumir o campo de Libra. Ela disse. Isso, só encontrar aí os depoimentos que ela deu antes. Então, não há essa questão financeira que se coloca, a necessidade de ter parceiros estrangeiros. Só para o telespectador ter uma ordem da importância quando se fala do campo de Libra, o volume daquelas reservas estimadas no campo do Libra representam mais do que os 60 anos de exploração de petróleo que a Petrobras fez ao longo da sua vida. representa mais do que todo o volume de petróleo que tem o Estado mexicano, que é um exportador também de petróleo. Quer dizer, são volumes aí que ainda não há... Dizem que pode ter até 15 bilhões de barris. É, mas esses são os valores recuperados, porque o volume é muito maior. Então, inclusive, se está se falando agora que esses volumes aí quase que duplicaram. Por quê? A gente questionou, eu acrescentaria para o Marco Aurélio, que eu concordo com a motivação de sermos contra a questão do leilão, aí concorda com todos aí, teriam mais. o assodamento para isso, porque nem se... A assodamento é a pressa, né? A pressa que se teve em fazer esse leilão. Inclusive, se fala da possibilidade dessa pressa vir até, o que se fala nos bastidores, de um acordo que, quando o Barack Obama esteve no Brasil, em 2011, se assinou acordos com a presidente do Brasil em relação de apressar a exploração do campo de Libra. Por quê? Porque não tem justificativa dessa pressa, porque, inclusive, havia poucos furos foram feitos ali que se estimou essa grandeza. Hoje já se fala que pode até duplicar a quantidade de petróleo ali. Então, como se faz um leilão sem saber realmente a quantidade que se tem do material, do produto petróleo, para se leiloar? O ex-diretor da Petrobras, o Ildo Sauer, ele diz assim, você leiloar um campo de petróleo sem você saber exatamente quanto petróleo tem lá, é você vender uma fazenda de bois sem contar quantos bois tem lá. Você dá um preço... Essa analogia feita para o professor Ildo, ela é bem pertinente na questão do campo de Libra. Então, realmente, nunca houve uma resposta do governo às críticas que os setores sociais, acadêmicos, setores do sindicalismo brasileiro, fizeram para... Nunca se justificou. O que se apresentou para o público foi a quantidade imensa de dinheiro, as somas fantásticas, falassem trilhões de reais, bilhões de reais investidos na educação, na saúde, mas nunca houve um debate sincero, um debate honesto com os movimentos que criticavam, que são movimentos nacionalistas, movimentos que creem, que lutam para um Brasil melhor e que, lamentavelmente, não houve esse debate que deveria. Não houve uma resposta às críticas que foram feitas e críticas muito sinceras, muito honestas e que a gente está verificando e vamos verificar ao longo do tempo que foram críticas realmente corretas aí do ponto de vista novamente do assodamento, da rapidez com que se decidiu isso aí. Eu vou ter que chamar o intervalo. De qualquer forma, eu deixo uma pergunta no ar para a gente que é a respeito do leilão, propriamente dito. Quando você faz um leilão, você pressupõe que pessoas vão concorrer, vão dar lances com ofertas melhores, cada um melhor do que a outra para arrematarem o campo. E esse foi um leilão de um concorrente só, um consórcio de várias empresas, de várias petroleiras, mas foi um leilão de que só esse consórcio concorreu. Aí no próximo bloco, eu queria colocar essa pergunta para vocês a respeito de por que não houve concorrentes? As condições não são favoráveis, já que se propôs esse modelo de leilão, mas a gente volta daqui a dois minutos. A gente chama o público a participar desse programa pelo e-mail opinião tvu arroba gmail.com, pelas redes sociais twitter e facebook e também pelo telefone 3423 6836. A gente volta em dois minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é o pré-sal. Para esse debate, a gente convidou Heitor Scalambrini, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPE, e a gente convidou também Marcos Aurélio, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na indústria do petróleo dos estados de Pernambuco e Paraíba. Você pode, como sempre, participar do Opinião pelo e-mail opinião tvu arroba gmail.com, pelas redes sociais twitter e facebook e pelo telefone 3423 6836. No bloco anterior, eu deixei essa pergunta no ar sobre por que o leilão só teve um concorrente. Eu queria ouvir a opinião de Marcos Aurélio sobre isso. ele ia fazer alguma colocação antes sobre a fala do professor Heitor, não é isso? É, eu queria aproveitar, fazer só uma colocação em cima do que o professor aqui falou, que seria a minha resposta também no quadro anterior, que seria a quarta motivação de nós sermos contra o leilão de Libra. porque o professor colocou aqui que os movimentos sociais, a nação brasileira, o povo brasileiro, ele não foi escutado. O óleo que está lá, né, no solo, é da União. E se é da União, é do povo brasileiro. Então, quem é o seu devido dono tem que ser ouvido, até para como vai ser tratado, como é que vai ser utilizado esses recursos. E, na minha opinião, infelizmente, até dos movimentos sociais, a gente colocou o seguinte, que o governo está como gestor, ele não é dono dessas riquezas. Então, infelizmente, o governo, ele tem se posicionado como dono e age como se fosse dono. Digo porque em nenhum momento, nem aqui no estado de Pernambuco, nenhum estado do Brasil, houve esse diálogo com a nação brasileira, com o povo brasileiro. Tanto que o exército foi colocado na rua, a força nacional, a praia estava fechada. Foi uma cena, infelizmente, triste. Faltou diálogo. Faltou diálogo. Então, na minha opinião, o governo tem que estar mais aberto, até para ouvir os movimentos sociais. Porque os movimentos sociais, com seus representantes, eles estão, de fato, representando essa sociedade que está querendo ser ouvida. E, infelizmente, o governo, ele não está tendo essa postura, essa capacidade de ouvir. Aí tem outras questões, questões econômicas que estão sendo colocadas. vi a própria Magda, ela colocando números até espantosos que até soltam nossos olhos. Mas, mesmo assim, eu defendo que o dono, de fato, tem que ser consultado de como é que vai ser utilizado esse recurso. Magda, só um parênteses aí, mas essa questão dos acadêmicos, da sociedade civil, dos movimentos organizados não serem ouvidos, não é nenhum privilégio da questão do petróleo. A política energética brasileira, lamentavelmente, hoje, quem decide, é um grupo de 10 pessoas que fazem parte do Conselho Nacional de Política Energética. presidido pela presidenta, são oito ministros de Estado, um representante da sociedade civil, um representante das Forças Armadas. Ou seja, são 10 pessoas. Então, é uma estrutura totalmente antidemocrática. Então, a decisão do leilão do Campo de Libra foi uma adesão do CNPE, do Conselho Nacional de Política. Então, não é privilégio só do petróleo. Lamentavelmente, a sociedade brasileira não tem escutado sobre as definições das políticas e energias no nosso país. Eu queria retomar aquela pergunta que eu fiz no bloco anterior, que a gente ainda não conseguiu entrar nela. Por que só teve um concorrente no leilão? Embora formado por um consórcio de várias petroleiras, mas só teve uma proposta que foi a desse concorrente. E isso teve uma repercussão ruim no cenário internacional. O próprio setor privado criticou muito as formas como isso ocorreram. Na opinião de vocês, por que só teve um e isso é um sintoma do fracasso dessa política? Bom, eu queria fazer uma colocação da seguinte forma. Uma das motivações que foram colocadas foi que esse leilão foi sob a 12.351. 51, a lei federal. A nova lei que é referente à questão do pré-sal. E essa própria lei é uma lei que, de uma certa forma, ela, dentro dessa lei, ela dá uma estrutura, um apoio. aí, eu acho justo, porque a empresa que torna a que dizer que explorou e que gastou o dinheiro da nação, porque a Petrobras é da nação brasileira. Então, essa lei, hoje, ela privilegia, de uma certa forma, a Petrobras com todas as honras, porque tem que ser mesmo, porque foi ela quem descobriu. Então, hoje, ela detém 30%. Então, o que foi colocado é que havia uma presença muito forte na Petrobras nesse processo. Então, ela é a operadora, né, a operadora do campo ali de Libra. Então, as empresas que chegassem, que 30% daquela, vamos botar aqui, que o campo de Libra seria 10 quadradinhos, né, desses 10 quadradinhos, 30% de cada quadradinho desse, a Petrobras estava ali. Então, essa posição, essa forma aí, desagradou a muitas operadoras aí que queriam, de fato, ter tudo. Aí eu faço a crítica, né, não sei se vai ter, mas aí já aproveitando já aqui, que os que estão criticando são os mesmos que hoje estão sendo beneficiados pela lei atual, que é a 9478, que foi a de Fernando Henrique que quebrou o petróleo. São dois regimes diferentes, tem o da partilha, que é o mais recente, exatamente. E tem o das concessões, que é o anterior. Essa é específica, é somente do pré-sal. Exatamente. Esse marco regulatório não é do pré-sal, ou seja, que é, na verdade, a partilha da exploração, ou seja, essa lei federal de 2000, a 12.351, ela foi, ela foi feita exatamente para o petróleo do pré-sal. As oito é a lei das concessões que vem, como disse o Marco Aurélio, que permanece, a linda, a lei de, 2000 e 1, 1997, na época do Fernando Henrique. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre esses dois regimes. é isso aí que eu ia falar, que essa lei da partilha, quando você perguntou, por que não houve mais concorrentes, se falou em certo momento 40 e tantas empresas, por que não houve? Porque o marco regulatório do pré-sal, ele não promove a competição, ele não tem como objetivo a competição, como o Marco Aurélio estava aqui explicando para nós. Então, na verdade, como foi dito, na verdade, ali não foi um leilão. Você teve empresas, você tinha inicialmente 10, 11 empresas, que acabou se reunindo em quatro empresas, mais a Petrobras, num único consórcio, que acabou sendo o lance mínimo aí, ou seja, houve os 15 bilhões de bônus para o Tesouro Nacional. Essa era outra coisa que dá para você falar. Foram os 15 bilhões aí, sendo que com a participação da Petrobras nesse consórcio de 40%, coube a Petrobras 6 bilhões desses 15 bilhões a ser pago. Os outros 9 bilhões quase empresa. Teve uma participação do caso da Shell, que é uma empresa anglo-saxônica, de 20%. Teve a participação da Total, uma empresa francesa, de 20%. E as duas estatais, como você disse, as duas chinesas, 10% cada um. Ou seja, ficou 60% para as empresas estrangeiras e 40% para a Petrobras. E aí, nesse marco regulatório ainda, tinha-se aquele valor, qual que é o valor, a quantidade de petróleo explorado que caberia a Petrobras. Que foi o número que caberia a Petrobras, obviamente, a União. e que foi um número que não foi muito bem explicado, o total dos 41,65%. Por que não 42%, por que não 50%, por que não 30%, não houve uma explicação de onde se tirou esse número, qual a justificativa de que o petróleo explorado, pagando os gastos da exploração da empresa, ela retornaria, não em dinheiro, mas em petróleo para a União. É o óleo e o lucro, né? É, o óleo e o lucro, exatamente. Então, o que cabe aqui dizer é isso, que as empresas, e lá é um petróleo certo já, como foi dito aqui, se tem o petróleo ali embaixo, a Petrobras teve todo o trabalho, então não é um campo como outro qualquer que as pessoas vão tentar encontrar petróleo, que podem encontrar ou não. Então, normalmente, esse valor petróleo que é retornado para a União, em países que já sabem que tem petróleo, por exemplo, como a Arábia Saudita, como os países do Oriente Médio, que basta você furar, você encontra petróleo, esse retorno é da hora de 70%, e não 41,65%, que é um número que não tem explicação, não foi dada essa explicação. Então, claro, que o regime da partilha, ele tem algumas vantagens em relação ao outro sistema das concessões, mas ele é um... mas ele abre a perspectiva também, nesse marco regulatório, através do artigo 12, que a União poderia contratar diretamente a Petrobras para fazer a exploração. Sem licitação? Sem licitação, sem nada. E era isso que os movimentos defendiam, que não houvesse a licitação desse campo e de outros, que se já te promete, daqui a dois anos, fazer novos campos no pré-sal. Porque é um petróleo já existente, já determinado. E um petróleo de alta qualidade. De alta qualidade. Tanto é que, após o leilão, por exemplo, algumas revistas internacionais, como a revista alemã Adair Spiegel, ela escreveu que o Brasil fez uma licitação e vendeu um tesouro por uma pechincha. Que, na verdade, esse é o nosso sentimento. Por isso que a gente chamou de um certo entreguismo esse leilão. Tem essa questão do bônus, com a conclusão do leilão, o consórcio que arrematou o campo, ele tem que pagar 15 bilhões de reais à União. E houve uma crítica grande a esse pagamento, porque isso é um valor muito alto e que vai comprometer os rendimentos no futuro desse campo. E foi falado muito de que esse dinheiro seria, na verdade, um dinheiro para sanar as contas do governo que não estão no seu melhor Estado. Vocês acham também que esse leilão foi utilizado dessa forma para manter as metas do superávit, para resolver esse problema das contas governamentais? Bom, então se falam, mas nós não temos como dizer exatamente. Mas entra no caixa único da União. É, vai. Aí depois, aonde vai esse dinheiro? Esse é o problema. A questão aí dessa situação que eu vejo na minha visão é que o Libra foi colocado como uma forma de testar o governo Dilma. Eu vejo porque havia muitos questionamentos em relação da capacidade da capacidade do governo de fazer esse leilão, de conseguir fazer esse leilão. Então, na minha visão, foi assim, foi uma forma de um teste para ver a capacidade de governo, de competência, tanto que depois que teve, após o leilão, houve-se vários elogios em relação a isso. antes do leilão, quando se teve as empresas, inclusive, as americanas, as inglesas que saíram, que houve aquela questão do grampo e houve esse questionamento se continuaria com o leilão ou não, porque teriam informações privilegiadas. Então, aí eles, quando eles saíram, já saíram até para comprometer essa capacidade aí. Ficaram naquele questionamento. Ficaram de boicote, sim. De boicote, exatamente. Só que, torno a dizer, eu acho que o governo, ele se deixa levar muito pelo que a... vamos dizer assim, não quero colocar a direita, mas eu quero colocar o que os interesses econômicos de determinado grupo ficam ditando e, infelizmente, não houve os movimentos sociais. Então, eu acho que o dinheiro que hoje o governo pegou desse bônus aí, o valor era muito maior. Poderia se ter muito maior. Ele representa, se formos colocar aí, não chega nem a 1% do valor da capacidade ali da... de barris que tem ali de Libra. Não chega a 1%, então, meu amigo, não foi. Foi um péssimo negócio. Se a gente for botar em termos de valores, se vamos ser... se nós formos ser... formos partir para a questão comercial, não foi um bom negócio. Você investir, né, valores altos ali e o governo só pegar 1% daquilo ali, não seria... Agora, tem um aspecto da soberania nacional, né, ou seja, da importância que representa, que nós já falamos nos blocos, no primeiro bloco, sobre a importância que representa o petróleo. você vê, a partir do momento em que empresas estrangeiras, não que eu seja um xenófobo aqui, mas que empresas estrangeiras que têm interesses econômicos e políticos diferentes se associam, não é, e são proprietários de uma parte importantíssima de um petróleo que, como foi bem dito para o Marco Aurélio, é da nação brasileira, não é, é da união esse recurso, né, e se associam aí, você vê que os interesses geopolíticos aí são contraditórios, basta você ver, isso não é um, eu não estou criando aqui uma ilusão do que pode acontecer, mas basta ver o que já sofreram na pele, a Argélia, a Algéria, o próprio Iraque, a Líbia, não é, ou seja, das questões econômicas e das questões militares, não é, que estão associados a esse bem e que a natureza nos colocou, não é, e que nós estamos dando a um preço muito barato, não é, para outras nações. Essa empresa que foi criada, a Pressal S.A., me parece que ainda não está muito claro para que ela serve, qual é a função dela, e, inclusive, da própria Petrobras, faz uma certa resistência à criação dessa outra empresa que parece ter poder de veto e tem uma influência muito grande nas decisões a respeito do Pressal. O que vocês acham da criação dessa outra empresa, da Pressal S.A.? Vocês já discutiram isso no âmbito do sindicato? Olha, na nossa opinião, não deveria de ter. Isso se a Petrobras fosse 100% de capital brasileiro, mas, infelizmente, hoje ela não é. Hoje o governo tem um pouco mais de 51%, 52% só de ações que ele só manda e, na realidade, ele não bota no bolso e as outras, as empresas internacionais, os investidores, eles colocam. Então, o problema todo aí é o seguinte, você pegar esse bem que se chama Pressal, você ainda não... O Brasil ainda não tem a dimensão do tamanho do que é isso. O que se tem hoje é uma noção que o Brasil futuramente pode se tornar o terceiro, o segundo exportador de petróleo do mundo. Então, isso aí é uma coisa que ainda não caiu a ficha nossa. Não caiu, não caiu. Entendeu? E você pegar essa riqueza e entregar somente para a Petrobras e uma boa parte desse dinheiro vai para para capital privado que infelizmente o capital dela é aberto. Então, esse foi um dos motivos da criação da empresa do Pressal, que é exatamente uma empresa brasileira. De toda maneira, essa empresa tem uma condição de veto, ou seja, ela vai ditar um pouco o ritmo. O consórcio ganhador, ela tem a capacidade de vetar, por exemplo, o ritmo da exploração. Ou seja, como vai ser feito essa exploração. Porque uma empresa privada, em princípio, qual é o interesse dela? É o lucro. Quanto mais rápido ela tirar, vender mais barril. Só que também tem essa questão, mais petróleo na praça, mais oferta, abaixa o preço do barril. E isso não é interesse dos países estrategicamente de ter. Às vezes, vale a pena você manter o petróleo onde está do que esse ritmo. Então, a empresa, ela vai influenciar nisso. Agora, ela foi muito bem vista, vamos dizer, pelo mercado de uma maneira geral, pelas pessoas que foram indicadas ali. É claro que essa estrutura que foi criada foi em função dos leilões. Se não tivesse havido leilão e se você tivesse dado a Petrobras toda a capacidade de exploração dessa ali, não teria sentido ter essa empresa. A gente vai fazer mais um intervalo de dois minutos e a gente volta com as perguntas do público no próximo bloco. Ainda dá tempo de participar do Opinião Pernambuco pelo e-mail opiniãotvu arroba gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423 6836. Até daqui a pouco. Pernambuco. De volta com o Opinião Pernambuco, esse é o nosso último bloco. O nosso tema de hoje é o pré-sal. Ainda dá tempo de participar do programa pelo e-mail opiniãotvu arroba gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423 6836. Eu queria começar esse nosso último bloco com a participação do público, com algumas perguntas e comentários. O que chegou primeiro para mim foi o de Gilberto de Jesus pelo Facebook. É uma pergunta que de certa forma a gente já respondeu, mas acho que vale a pena ler. Se o Brasil foi capaz de descobrir e extrair na camada pré-sal, por que um consórcio com empresas internacionais? É uma dúvida que os movimentos sociais colocaram também. A lei permite que a Petrobras assuma essa responsabilidade sozinha. Na opinião de vocês, por que isso foi feito? E aí, a gente pode até questionar também a questão da parceria com a China. Muitos setores viram essa parceria como uma coisa interessante. Queria ouvir também a posição de vocês a respeito disso. Bom, já respondemos um pouco isso. Hoje, sem dúvida alguma, uma das alegações para a Petrobras não assumir toda a exploração do pré-sal era a questão da sua capacidade financeira. Isso é desmentido pela própria presidente da Petrobras que disse se a exploração começasse a partir de 2015, a Petrobras teriam condições de fazer. Do ponto de vista tecnológico, a Petrobras conhece, é uma das detentoras do maior número de patentes, conhecem... É uma das lideranças junto... A própria Shell também, que é uma empresa multinacional anglo-saxônica também detém a tecnologia de exploração de águas profundas. A Petrobras conhece, tem um parque... Isso são decisões de governo, são decisões políticas e que a questão técnica e nem a questão econômica foi levada em conta nesse caso aí. Claro, a participação dos chineses, bom, hoje, sem dúvida alguma, a China são empresas novas que não detêm muito a tecnologia, mas tem muito capital, tem muito recurso, e a gente se esperava até um aporte maior dessas empresas no consórcio, se foi 10% cada uma, enquanto a Shell, 20% e a Total, mais 20%, mas eles têm muito interesse. Hoje, essas duas empresas estatais, chinesas, elas têm interesses lá na África, exploram poços, enfim, já tem uma quantidade de barril, dia, explorado, grande também. É interesse de deter o petróleo, de ter o petróleo para abastecer o mercado interno da China, que é crescente. Tem a pergunta de Roberto Monteiro, que veio para a gente por e-mail, e ele direciona ao professor Heitor. Você acha que, de fato, a exploração dos combustíveis fósseis é a solução energética mais viável a nível de mundo, considerando tanto os aspectos econômicos quanto os ambientais? Não, sem dúvida alguma. Eu acho assim, nós tivemos a era do carvão, estamos tendo a era do petróleo, ele vai perdurar mais do que se imaginava inicialmente com essas descobertas, mas há uma tendência aí realmente de diminuição, de esgotamento dessas reservas. E sem dúvida alguma, para que a civilização, para que o mundo como nós conhecemos aí continue, seria a era dos renováveis, das fontes renováveis de energia, do sol, do vento, da biomassa, da energia, dos oceanos. Isso são decisões políticas também que têm que ser tomadas rapidamente. O Brasil é muito privilegiado pela biodiversidade, pela sua localização geográfica, com essas fontes energéticas e nós temos que utilizar. É uma burrice a gente não utilizar o sol, o vento, na quantidade que nós recebemos aí, pois somos privilegiados. Guilherme Cavazzani, pelo Twitter, ele pergunta, leiloar o petróleo do campo de Libra é uma decisão mais militarista, desenvolvimentista ou antiambientalista? A respeito dessa questão do militarismo, isso foi amplamente noticiado pela imprensa de que os Estados Unidos até reativaram a chamada Quarta Frota, que era uma frota que fazia a vigilância da América do Sul e do Oceano Atlântico. e assim que o pré-sal foi anunciado, essa frota voltou à ativa misteriosamente. Teve esse caso também da espionagem, a espionagem norte-americana, espionagem industrial mesmo, grampiaram a Petrobras e tudo mais. Não sei se Marcos Aurélio arriscaria a responder isso, se é mais militarista, desenvolvimentista ou antiambientalista. Olha, eu vou tentar responder, infelizmente eu diria não nessas três, infelizmente por interesses econômicos. Eu cresci. E infelizmente os interesses de nação, zero. Que infelizmente o governo não teve essa sensibilidade. Agora, há um interesse, há uma necessidade de exploração. como você bem falou aí, a quarta frota foi reativada. E nós nem comentamos, mas o pré-sal não é só naquele local onde está o Libra. Está uns 800 metros na costa brasileira. Então, é um trecho muito grande. Vai do Espírito Santo até o Paraná. É grande. É grande. Então, para você ter essa capacidade, até vejo, de repente, até a visão do até do governo, é o de querer explorar logo para, pelo menos, fincar a bandeirinha que eu estou aqui, né? Antes que o outro chegue e bote a bandeirinha lá. Não sei. Pode ter sido essa intenção. Mas só que, infelizmente, torna a dizer, que eu acho que o governo, ele errou e muito em não conversar com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira, com seus representantes. Que aí, muitas das soluções, eu digo tranquilamente, elas saem através dessa, da sociedade organizada. Que nós temos propostas. O que, infelizmente, ocorre é que a sociedade, ela é tratada como se não tivesse propostas. E ela tem. E são alguns iluminados que têm. Então, isso a gente critica. Só queria só fazer um breve comentário. primeiro, eu acrescentaria, ele falou, o Marco Aurélio muito bem falou, na questão dos interesses econômicos. Eu acrescentaria nesse rol aí do, como foi o nosso ouvinte? É o Guilherme Cavazani. A questão da privatização, ou seja, o interesse de privatizar, de transferir os bens públicos à iniciativa privada. Realmente, ao meu ver, foi a maior privatização da história brasileira, foi a questão do campo de Libra. Segundo lugar, essa questão do militarismo é uma questão muito problemática, porque isso aí até chega-se, alguns até justificam a necessidade do Brasil ter uma bomba atômica, como o ex-ministro de Ciência e Tecnologia defendeu, num certo momento, a questão do Brasil construir, para defender seus interesses, a floresta amazônica, o pré-sal. Aí nós não podemos embarcar nessa questão da militarização, porque, sem dúvida alguma, não é por aí que nós vamos resolver os conflitos no mundo. Tem um comentário, na verdade, a pergunta de Luiz Galdino, ele diz, de que forma a retirada do pré-sal, no caso do petróleo que está lá na camada pré-sal, poderá afetar o meio ambiente, nos proporcionando transtornos climáticos e aquáticos, por exemplo. Isso é uma coisa que já foi avaliada, que já se tem uma expectativa a respeito disso? Nós estávamos até conversando, né, Marco Aurélio, no intervalo aí da questão, porque um dos primeiros problemas, quando você vai a essas altas profundidades, que ainda não é tão conhecido essa exploração, foram feitos furos exploratórios, mas quando você começa a retirar, são a questão das possibilidades dos vazamentos, do funcionamento de toda a engenharia a sete quilômetros de profundidade. Então, os planos, por exemplo, o que se criticava muito do ponto de vista ambiental foi a questão da ausência do plano de contingência, contra vazamento, que foi lançado pelo governo federal um dia depois do leilão de Libra. Foi lançado o plano de contingência, que é um plano muito geral, muito generalista, esse plano. leiloamos o petróleo para depois lançarmos o plano de contingência. Lamentavelmente, nós agimos assim, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos, estamos até discutindo essa problemática de não termos um plano estratégico com relação de contingência contra vazamento. Nós estamos aqui ao lado de Porto de Galinha, de toda uma maravilha da natureza ali, não é? Nós estamos ali instalando petroquímica, estamos instalando a refinaria e é, de certa maneira, comum vazamento. se a gente for ver os acidentes ambientais no mundo, grande parte deles vem da indústria do petróleo, sem dúvida alguma. Queria ter, em cima do que o professor falou, em termos de legislação, não se tem nenhuma obrigação das empresas terem um plano de contingência, pelo menos aqui em Swap, não tem. A Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, ela faz questões de responsabilidade que ela tem com relação ao meio ambiente, mas as outras empresas não têm. Porque ela terciariza também, né, Marco Aurélio? E as empresas terciarizadas, para o esgotamento dos navios, ela não tem nenhuma responsabilidade e a legislação não obriga em nada. Então, a empresa, ela faz porque ela tem esse cuidado com relação ao meio ambiente. falta uma exigência de que esses riscos sejam avaliados e que as empresas tenham planos nesse sentido. para que venha... Isso é um alerta que estamos fazendo aqui com relação ao que pode acontecer. Obviamente, ninguém deseja que aconteça, mas nós temos... Os riscos existem, né, e o governo do Estado tem que apresentar para a sociedade pernambucana soluções para esse problema, né? Exatamente. Patrick Torquato, por e-mail, ele pergunta, o fato dos Estados Unidos não reconhecerem a linha das 200 milhas da costa como águas brasileiras fez com que empresas americanas saíssem da concorrência, de fato não há empresas americanas no consórcio, né? Tem a Shell que é, acho que é inglesa, né? Inglesa e holandesa. E holandesa. Tem a Total que é francesa e além da Petrobras tem as duas estatais chinesas, assim. Essa questão dos limites das águas territoriais não deixa de ser um problema, porque essas 200 milhas representam uns 300 quilômetros, né? Exatamente. E isso ainda não está definido ainda legalmente dessas águas, né? De quem é a propriedade, de se é o puro país ou não. Isso ainda não há uma legislação mundial, né? Que determina isso no caso aqui do Brasil. E nós estamos aí, nós estamos atingindo essas áreas aí limite, né? Me parece que no caso o Campo de Libra é 180 quilômetros, né? Na Bacia de Santos, né? Mas a gente começa a atingir esses limites, limítrofes aí, que são realmente que não existe uma legislação. Então, sem dúvida alguma, a preocupação do telespectador é pertinente. O fato de não terem empresas no consórcio empresas americanas, elas têm petroleiras gigantes, né? Chevron, Exxon e várias outras, né? Assim, isso tem algum significado político também do ponto de vista da geopolítica internacional? Bom, como eu falei logo no início, né? A situação das empresas não terem participado do Libra, do leilão de Libra, foi exatamente o constrangimento que ocorreu por conta do grampo. Da espionagem. Da espionagem, tudo que se teve. Então, aí essa... Pelo contrário, até o governo, o governo americano, ele tem interesse em participar. Agora, o maior problema e realmente foi é porque essas empresas, elas estão acostumadas entrarem nos países e terem as suas autonomias de fazer o que quiserem. E nessa questão dessa legislação do pré-sal, a coisa ficaria mais restrita. Por isso que eu queria até fazer uma menção bem rápida aqui que a do a lei 9748 que está fora do pré-sal e que muitas delas, inclusive americanas, que hoje estão explorando, eles tiram o petróleo. O petróleo que está lá embaixo é da nação brasileira. Mas quando eles tiram que está aqui a superfície é de quem retirou. Então, eles não participaram exatamente porque eles querem essa totalidade desse domínio desse petróleo. E outro detalhe, eles só pegam só uma determinada área. Você não tem área superficial, mas a área subterrânea você não tem nenhum controle. Você entra com a sua sonda aqui nessa área que você delimitou e a sonda vai pegar esse petróleo aonde quiser. Então, você não tem controle nenhum. Então, é por isso que eles não participaram porque eles queriam e estavam defendendo essa 9478 que está hoje ainda sendo utilizada para os campos que não são do pré-sal. Aquele caso da OGX, da empresa do Eike Batista que, inclusive, o grupo dele está quebrando, vai entrar agora em recuperação judicial e tudo mais. a OGX que explora petróleo é sob o regime antigo também das concessões. Mas ali foi isso, ele vendeu para o mercado uma coisa que ele não tinha. Ele projetou uma extração de barris de petróleo que ele viu que não tinha. Mas tem um impacto para a economia do país como um todo, para a bolsa de valores e tudo mais. Para ele, certamente, maior. Exatamente. mas acho que todo mundo, inclusive nós também, porque tem muito dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um dinheiro do Tesouro Nacional que foi investido e vamos ver se vamos recuperar esse dinheiro. De qualquer maneira, só um parêntese aí, eu classifico um pouco esses grupos aí que estão defendendo. Uns defendiam a privatização escancarada, que é aqueles que queriam a lei 9000, essa lei da época do Fernando Henrique, de 1997. Outros são a privatização envergonhada, que na verdade foi o regime de partilha, de certa maneira. E sem dúvida alguma, eu acho que foi um lesa pátria que foi feito e que eu espero que os futuros campos aí do pré-sal realmente a gente consiga, com a pressão da sociedade, consiga reverter esse quadro e que sejam dados a Petrobras as condições de explorar o petróleo, que como disse o Marco Aurélio é de toda a nação brasileira. A gente tem acho que um minutinho só de programa. Uma das coisas que foi muito falada a respeito do pré-sal foi o debate sobre os royalties. O royalty é uma espécie de uma parte que as empresas que exploram pagam ao Estado, que redistribui para municípios e unidades da federação para investirem em educação e saúde a princípio. Qual a expectativa de vocês a respeito dessa questão dos royalties? como vocês veem a entrada desses recursos na economia brasileira, no Estado brasileiro? Não quero monopolizar, mas rapidinho, vou passar a palavra para o Marco. Exatamente, esses royalties são 15%. 5% vai para a União, 5% para os estados, 5% para o município. O que há de concreto que é os 5% da União, 75% desses 5% vai para a saúde, perdão, vai para a educação e os 25% vai para a saúde. Os outros 5% do Estado e do Unicípio não tem nenhuma obrigação de uso. Tanto é que se falou muito que esses royalties vão transformar a vida das pessoas, mas se a gente for ver, né Marco, nas regiões Duque de Caxias, nas regiões de petróleo, naqueles municípios, não houve essa revolução por causa dos royalties, não. Muitos prefeitos aplicaram dinheiro nas praças públicas para pagar salário, enfim. Então, isso daí se vendeu algo para a nação brasileira que isso iria modificar a vida. Bom, a gente tem exemplos, né, de como já foi utilizado esse royalties. Esse dinheiro ainda está em disputa, não é isso? Em cima do que o professor colocou aqui, eu até estava comentando com um colega, né, antes da programação. Se os royalties hoje fossem a solução, o melhor lugar seria lá o Rio de Janeiro. Que vários municípios e o Estado recebem uma enorme quantia. Seria o Rio de Janeiro. A Baixada. Então, o que tem que ser reavaliado hoje é que se esse dinheiro dos royalties, a forma que ele está entrando e a forma que está sendo utilizado. Então, mais uma vez, peca-se, porque quem não está sendo ouvido é a sociedade, que de fato é a dona, né, pertence ao povo brasileiro e essa nação não está sendo ouvida, nem municipal, nem estadual. Gente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco, agradeço as perguntas que nos foram enviadas, agradeço a você também que assistiu. Termina aqui o Opinião Pernambuco. Muito obrigado e até o próximo programa. O Opinião Pernambuco. e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí